Já sou, senhora, meu bem Viu, ódio, meu amor Basta, tempo, nem cedo Neste silêncio de nós dois Com a vida cansei Perdido os sonhos, me encontrei Me dê um sinal, meu bem Primeiro beijo, meu amor A chuva me nadar, a minha luz Me faz durar, que já são seis horas Eu sei Um momento Quantos quanto passei Desses anos me encontrei Quem sabe, agora, talvez Puxa, prometa, meu amor A chuva me nadar, a minha luz Me faz durar, que já são seis horas Céu, Céu, Céu Já sou, senhora Puxa, promete, vem Vem, meu amor Vem, meu amor Puxa, promete, vem Puxa, promete, vem Puxa, promete, vem